Sempre na minha vida foi feita de sonhos, de vontade de crescer, de vontade de produzir. Eu tive uma infância com muitas dificuldades financeiras. Às vezes eu ia numa propriedade bem pequenininha que meu avô arrendava, que lá ele plantava milho, plantava feijão. Eu fui tomando gosto por agricultura. A soja, além de ser um produto que tem um mercado internacional, ela tem também condições e a propriedade de melhorar o solo. Mudou a minha vida. O que predominava para o sudoeste goiano era a produção de milho e arroz. Com a chegada da tecnologia, houve o aumento da produção. E aí a soja foi um boom. Percebendo isso, você não tem que pensar duas vezes, tem que correr atrás e agir. Aí nós fundamos a cereal. O real é valorizado, é desvalorizado. O dólar um dia está um valor, outro dia está outro. Ora chove demais, ora falta chuva. Se nós vivemos todas essas crises, nós somos capazes de sobreviver a qualquer crise. É uma questão de se vier a administrar. A gente tem a produção de soja, de milho, que transforma em ração, que transforma em carne e leite e que transforma em adubo. Voltado à sustentabilidade. Eu, na minha vida, eu fui subindo os degraus gravativamente. Sabe aquela criança inquieta, curiosa, encontrou na terra a vida. Se você tiver vontade e força, pode ter certeza que você vai conseguir aquilo que você quer. Tudo aquilo que nós plantamos, floresceu. Ele é um grão de sonho que se realizou. O grande sonho na terra se realizou.